De que vá o céu azul e o sol sempre a brilhar Sem você não vem e eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu momento E quero que você me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá para o céu E que vale a minha boa vida de primórdia E entro no meu carro e a solidão Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá para o céu Não suporto mais, eu longe de mim Quero até morrer do que viver assim Quero que você me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá para o 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 inferno Quero até morrer do que viver assim Só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno 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 E que tudo mais vá pro inferno